Oi, tudo bem com você? Hoje duas ideias diferentes com potes de Nescafé. Pinto com tinta PVA na cor branco. Retiro a primeira camada do guardanapo. Com um pincel úmido, recorto de forma irregular. Colo com cola para decupagem. Nescafé Música Solta tenho que colocar a versão de Xiaomi, Com estêncil e tinta PVA na cor cinza lunar, faço os detalhes. Passo uma demão de verniz. Para as alças, corto seis pedaços de arame com 17 centímetros cada um. Tranço desta maneira. E modelo assim. Música 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 Como acabamento, pérolas auto adesivas. Música Pinto a tampa com tinta spray na cor ouro. Música Pinto o pote de Nescafé com tinta PVA na cor azul black. Música Com estêncil e tinta PVA metal na cor prata, pinto desta maneira. Música 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 Passo uma demão de verniz. Música 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 Coloco pés. Música E extraz alto adesivo. Música Pinto também a tampa. Música Música Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo. Música 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 Música